Viajar me deixa a uma rasa, perto de tudo, longe de casa. Em casa estava a vida, aquela que na viagem viajava bela e adormecida. A vida viajava, mas não viajava eu, que toda viagem é feita só de partida. Vê de viagem, de Paulo Leminski. Você sabe de onde? Eu sou de Goiânia. Bem perto. Vem o cênico. Não, porque eu tenho que ver também. Jura? Uhum. Aqui na Chapada ou não é, então? Na Chapada. Não sei da onde.